Tá com dor de barriga, mano, tá com dor de barriga, mano, tá com a mão na barriga. Nossa, que isso é que tá no engordo, né? Ô, enquanto você tá aí conversando, mano, olha o chat, tá tendo mó briga no chat. Briga que você tá brigando? Ô, Kid, que dia é você? Não te chamei pra nada, agora abafa. Misericórdia. Não, depois dessa... É, agora, mano. Ah, deu ruim? Deu ruim. Ah, é, 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 que isso? O mapa é pequeno, velho. Meu Deus, gente, eu não consigo soberber nem a unha. É, é sempre um a mais que dá. Gente, eu não consigo soberber nem a unha, imagina, sei. Feu, 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 feu. Ó, gente, eu não sei nada não, gente, eu sou um pingão, mas não sei nada não. Mentira, como? Véi, não é, comprou e sobreviveu, mano, que louco. Mano, como é que vocês sobreviveram, cara? A gente subiu no vulcão, pô. Ah, nossa, subiu no vulcão, ai, foi certo. É, aqui a gente tem que ir positivo, sabe por quê? Mas voltando o Bolsonaro. Não, isso aí é... Deu uma pedra do vulcão diretamente em mim, parece que foi teleguiado. Eu fiquei com medo do raio, raio, ele cai direto no plan. Nossa, tô surdo, velho. Mano, roubaram minha maçã, velho. Mano, é sério, mano, roubaram minha maçã. Vou roubar... Não, é sério, mano, funciona. A maçã foi roubada também, mano. Não, é sério, vou botar a maçã, cara. Caraca, roubaram minha mão, velho. Roubaram minha mão também. Olha aí. Não, não, não. Meu Deus, meu Deus. O outro tá faltando dentro do vulcão e roubou a tua mão inteira. Vocês tão falando de mim aí? Ó, tem gente Covid. Cadê quem é que tá Covid? Eu não sei. Os Covid-eiros aí, ó. Hashtag fica em casa. Peraí, então pra ganhar esse daqui a gente tem que ficar aqui dentro da casa. Tem um cara. Calma, gente. Fica em casa, não é? É, fica em casa. Hashtag fica aqui, ó. Vamos ficar aqui. Segundo a OMS tem que ficar dentro de casa. Ô, tu quebrou meu vaso, doidinho. Tu quebrou meu braço. Tu quebrou meu vaso, cara. Desculpa, mano, é que eu sou um gatinho. Vou mandar você pro Azir. Parece ser barato. Comprar você no pet shop, esse gato aí não presta, não. Comprar lá os gizasses pra nós, então. É, compra lá os gizasses pra nós. É, vamos ficar agradecido. É, compra logo 10. Cadê? Não vai ser que vocês têm que votar no Lula. Vote no Bolsonaro. Mano, qual o segredo pra ter muitos robux, mano? Pode parar de mim. O outro falou que 10 mil é só chapéu, mas esse corpinho aqui dourado é 5 mil. Poxa, eu tô falando com um bilionário aqui. Tu já viu o preço do chapéu desse cara? Poxa, eu já vi, 50 mil. Não é nada não, ô. A valquíria de Renan, isso não é nada. Ah, então me dá um robux aí, por favor, um troquinho de pão aí pra você. Isso daqui foi a propina que o Bolsonaro me deu. Não, me confia. Não, eu vi lá. Eu vou dar 5 mil pra cada estudante que terminar a escola. Que é o meu PC? O meu PC aqui, ó. Caraca! Isso daqui foi 100 mil robux, tá vendo? Calma aí, você comprou? Não, calma aí. Você comprou o corpo mesmo, lá de aquele corpo carão? Ué, eu tô usando ele agora. Ah, mentira. Não, eu pensei que era aquela skin lá. Isso daqui é baratinho, pô. Ah, mentira. Não, calma aí. Não, calma aí. Deixa eu ver o que eu vou cortar a minha. Essa maçã aqui que é cara, ó. 40 reais. Aqui, olha bem nos meus olhos. Eu vou chamar ele também no bala lá do lá de fora. Não sei lá. Não, essa não é uma maçã tão cara como essa. Quarenta robux, eu quase fiquei pôr. Nossa, realmente, quarenta robux. Não, cara, não, cara. Tem que não, cara. Não, não é quarenta. É, não é quarenta. Não, não é quarenta. Não, não é quarenta robux, uma maçã. Não, não é quarenta robux, uma maçã. Não, não é quarenta robux, uma maçã. Nunca vi um cara com essa maçã, assim, na minha vida. Acabou tirotei. Não, acabou tirotei. Um cara que torce pro vaso. Depois ele quiser fazer um build-up, ele vai botar uma de mortinha pra nós. Maluf. Você nem votou no Bolsonaro. Oxi, como é que eu vou votar, cara? Eu não consigo votar ainda não. Aqui? Meu Deus! Meu Deus, Bolsonaro! Bolsonaro! Volucindadei o Bolsonaro, tanto quão lá. Olha que cara com a camisa. Tem um cara com a camisa do Bolsonaro aqui, as minhas... Bolsonaro, os dos adolescentes... Aí, ó, 22, ó. Riu-ra, 22 o nome dele. Tô falando, cara. Foi ele que me deu esse robô. Foi ele que me deu, ó. Viu, ó. Tô falando. Foi ele, pô. Caraca! Olha o skin dele. Skin de rico. É, mano. Dá um pouquinho. Divide um pouco com os pobres aqui. Não, pede ali pro Bolsonaro. Cadê o Bolsonaro? Cadê o Bolsonaro? Cadê? O cara tá fugindo, velho. É claro, fugitivo, né? Fugindo da presidência. Cadê esse cara? Cadê o Bolsonaro? Você viu o Bolsonaro? É claro, é um fugitivo, né? Acho que ele foi impeachment. Achei. Tá lá no topo. Ah, no topo do mundo, né? Claro. É óbvio, o cara é presidente. Sonaro, qual que é a escolha de propósito, hein, tio? O que você tem aí pra 2023? Aí não tem microfone. Ah, não. É sério que ele não tem? Aí é trimestre. Obrigado pela maçã e pelo rosto. Valeu. Aí, ó, vem, ó. Você viu a proposta dele? Ó, dar robux. Foi isso que ele fez pra mim. Você tá vendo que eu tô careca, né? Você tá vendo que eu tô careca, né? Isso daqui é só um chão. Sim, mas é caldo. Eu sou velho da van. Eu sou velho da van. Você viu pelo meu terninho verde e amarelo? Eu sou careca. Ô, Bia, vocês aqui não parecem a picada, velho. Olha aqui, ó. Não pode chegar pertinho com aqueles carros, ó. Vai que tá tentando passar por cima aqui, velho, velho. Vou ficar longe desses pobres aqui, ó. Esses pobres saem daqui. Me dá robux. Faz-me seguir isso, Robin. Vai pegar seu auxílio. Cadê meu conversível? Vou pegar minha Ferrari ali e sai. A vermelhinha? Comunista, comunista. Meu presidente tá com cara, velho. Meu presidente. Isso daqui é Ferrari, não é comunismo, não. É, não é tá com o vermelho, né? Tá com o carro vermelho. Pega. Se eu explodir, todo mundo explode. Calada. O que é isso? O que é isso? Você não pagou IPVA, cara? Minha Ferrari, socorro. Eu tô bugado, socorro. Vou comprar essa Scania aqui. É, mano. Não pagou IPVA, né, também? Acho que o cara caiu do jogo. Que dá, mano. Paga. Comprar robux pra pagar a internet. Nessa prisão que eu vou prender o Lula ainda. Eu vou prender o Lula ainda. Ih, corona. Roubaram meu carro, velho. Roubaram meu carro. É esse que dá, ó. É o carro mesmo. Ai, ó. Sou ladrão. Não consegue, né? Ai, ai. Pobre. Vai morrer. Caraca, você nem aparece no placar. Ô, meu filho. Vou lá lá na peste. Ô, meu filho. Que que faz? Ele é rico, velho. Ele é rico, ele é rico, hein? Deixa o cara, filhado da peste. Caraca, que coisa engraçada, velho. É o que, meu filho? Vou demorando de audição, meu filho. O que? É, meu filho. Entendi, entendi, entendi. É, é o que, meu filho? Ô, meu filho. Achei que eu quero a mão. Tá falando sozinha aí? Ô, eu sou esquizofrênico. Tô falando. Que que faz, meu filho? Que você tá falando sozinha aí, meu filho? Fala com o vovô. Oi, amor. Tá podendo falar ou sua mulher tá perto? É o que, meu filho? Fala com o vovô. Fala. Que que tá acontecendo, meu filho? Deus abençoe. Amém, meu filho. Amém. Que que tá acontecendo, meu filho? É, meu filho? Não sei o que que tá acontecendo. Você chegou aqui do nada, pô. Por que você tá sozinha aqui, então? Sei lá. Ô, meu filho, deixa você bater. Vira homem. Sai de segura. Sai, filho da peste. É teu pai. Ah, é. Que diabo é isso? Vovô, ô, ô. Ô, meu filho. Ô, meu filho. É o que, meu filho? Que não, meu filho. Vovô tá bem aqui, meu filho. Vovô quer ficar aqui, meu filho. Vovô quer ir pro espaço não. Ô, meu filho, deixa eu te bater. Ih, rapaz. Esse cara morreu, meu filho. É. Ó, eu queria saber que essa água aqui, ó. Ela enjuvelece. Olha aí, o cara. Pois é, meu filho. É muito rápido. Vou dar um pouquinho aí, ó. Tendo a nadar um pouquinho aí. É, senhor. Oi, então, meu filho. Passando pela menina. Tem que parar do meu filho. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, meu filho. Tá vendo? É, filho. Ah, que graça. Morreu. Tá queixa, tá queixa. Que graça, morreu, meu filho. Oi, meu filho. É um pedacinho, meu filho. É um pedacinho, vovô. Ah, tchau. Não quer um pedacinho? Um pedacinho, vovô. Não faz mal, não. Pessoa alta, não vem, não, vovô. Pode ficar tranquilo. Eu peço pro rapaz aqui, ó. Eu dou uma mordidinha. Come ele, meu filho. Come ele, meu filho. Come ele. Que isso? Tá bem, ué. Que isso dá saudinha, meu filho. Fala com o meu filho. Então é meu vô, é. Sou, meu filho. Sou vô de todo mundo. Ah, eu tô vindo de novo, de vericórdia. Que foi? E aí, vovô. E aí, meu filho? Bonito tu, né? Que que tá vendo aí, meu filho? Bonito esse cara aqui, ó. Pode dar as carras nas dele aqui, ó. Dá uma olhada nele aqui pra tu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai lá, meu filho. Vai lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, realmente. Nossa. Ô, 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 tá subindo. Toma banho, toma banho. Eu tinha misericórdia. Mano, foda. Nossa, tu flogas. Como é que inflou o balão, meu? Tá murcho, mano. Nova moda pro bloco de mão, mano. Inovando, né, mano? Se perder, se perder o outro braço, vira um clipper. Vixe Maria, meu vaso tem dois braços, teu nome. Toma, toma. Pai, eu tenho dois braços, tu não tem, ó. Tome, tome. Ah, mas pelo menos ele tem cabelo, né? Aí tu, aí tu me quebrou no argumento, ó. Já tem uma chuvinha boa, ó. Já tem uma chuvinha boa, ó. Eita, chuvinha boa, ó. Vem aqui tomar banho, ó. Eu vou tomar também. Eita, chuvinha boa, né, mano? Ah, chuvinha boa. Vem aqui, ó, a chuvinha tá muito boa, né, mano? Vem aqui, ó. Só que ele não tem braço, né, mano? Eita, eita, chuvinha boa. Eita, chuvinha boa. Eita, chuvinha boa. Eita, chuvinha boa, hein? Eita, chuvinha boa, hein? Para um pouco de chamar banho de chuva, né? Tá bom, eu voltei, ó. Eita, chuvinha boa. Eita, chuvinha boa, ó. Chubar banho da pão? Você já sabe cair, doido. Eu paro de ter vascaíno. Tá, ó, eu vou até ir, ó.